E o projeto do vereador Mericeto, ele traz também, em seu conteúdo, em seu objetivo, um incentivo para o uso culto da língua portuguesa. Olá, amigos! Salve Maria! Eu imagino que todos vocês ainda lembram do ato de barbárie e de ódio à fé demonstrados pelo vereador petista Renato Freitas. Naquele episódio da invasão da igreja Nossa Senhora do Rosário. Lá do extremo da periferia, da região metropolitana, para vir aqui, no bar, na loja de roupa. Racista! 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 Essa igreja, infelizmente, não abriga os negros aqui dentro. Viva! 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 Diante de uma quebra de decoro parlamentar tão evidente, a Câmara Municipal de Curitiba tomou uma atitude exemplar e aceitou rapidamente quatro processos de caçação. Para o uso culto da língua portuguesa. Os trâmites para a caçação já estão avançando. E na semana passada, o Conselho de Ética votou por unanimidade a favor de seguir com o processo contra o invasor petista. Nós poderíamos esperar uma enorme gratidão do arcebispo por esta postura da Câmara. Afinal, os vereadores têm sido exemplares até o presente momento. Na condução de um processo que pretende reparar as injustiças cometidas pelo petista. Mas quem é o arcebispo de Curitiba? Dom Peruso! Sim, aquele arcebispo que se notabilizou pela perseguição cruel aos fiéis católicos do IBP. Nós estamos na rua. Dom Peruso nos colocou na rua. Ao mesmo tempo no qual foi capaz de participar de uma ciranda ecumênica. E de não fazer nada contra uma procissão de entrada que tratou a Sagrada Escritura como um Kinder Ovo. Sim, uma bacana satisfeira, recebido de amor de rastro. Por mais que os curitibanos estejam exortando o prelado para uma mudança de vida, nada parece surtir efeito. Agora, por incrível que pareça, a Arquidiocese de Curitiba resolveu ficar contra a Igreja Católica para se posicionar ao lado do invasor petista. Para o uso culto da língua portuguesa. Nós tivemos acesso ao ofício da mitra para a Câmara dos Vereadores. A procuradora da Arquidiocese afirmou que o protesto do petista acabou abreviando a missa, obstruindo o culto católico. E que os esquerdistas invasores desrespeitaram o lugar sagrado. Mas, em seguida, ao invés de pedir a cassação do mandato e a prisão do invasor, Arquidiocese de Curitiba resolveu defender o revolucionário. Isso é um escândalo. A nota afirmou que Renato Freitas seria um militante, com anseio por justiça, que a sua causa seria nobre e que ele teria reconhecido o seu erro. Ora, Dão Peruso. Olha, bobo! Mas por que o petista estaria arrependido? Porque ele é o católico penitente? É óbvio que não. O seu medo reside unicamente na perda do mandato. Uma prova de que o vereador não está arrependido é o seu próprio Instagram, onde ele chega a ter a disfaçatez de postar uma arte que retrata um padre como um demônio. Se, por um lado, Dão Peruso não mostra qualquer benevolência com os fiéis da missa tradicional, expulsando o IBP de Curitiba, para os revolucionários de extrema esquerda tem sobrado misericórdia. Aqueles que eu não gosto, Deus gosta. Deus poderia aprovar os atos de quem profana o templo sagrado e que representa os seus sacerdotes como demônios? Poderia Deus estar contente com um bispo que protege os esquerdistas e persegue a missa de sempre? Aqueles que eu não gosto, Deus gosta. A defesa da arquidiocese ao profanador do templo foi uma jogada genial da extrema esquerda. Diante disto, os parlamentares de Curitiba podem se sentir coagidos a encerrar com o processo de cassação. Como a situação é dramática, nós conclamamos que os fiéis de Curitiba se organizem para conversar com os vereadores. Nós vamos disponibilizar em nosso canal de Telegram uma lista com e-mail e telefone do gabinete de cada vereador. E pedimos que entre em contato com cada um deles. Você pode dizer, por exemplo, o quanto a ser bispo de Curitiba não tem representados católicos. Olha, bobo, né? Além de contar sobre o perigoso precedente que uma absolvição geraria. Afinal, poderemos em pouco tempo ter profanações ainda piores como as que ocorreram no Chile. Se o petista não sofrer uma punição exemplar, revolucionários de todo o país podem se sentir estimulados a cometer novos atos de violência contra tudo aquilo que lembre nosso Senhor Jesus Cristo. Defenda a igreja no Brasil antes que seja tarde demais. E que viva Cristo Rei! Tchau, tchau!